E aí, seus marombeiros que não aguentam mais a treta do Alex dos Anjos com o Ciro Booker, mano? Suavidade? Galera, antes de mais nada, já deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal e ativa a sinoca. É, felas, o negócio ficou feio pro lado do Alex, hein? No último vídeo postado sobre a treta, como já dito, o cara tomou hate a rodo. Já estava com cerca de 5 mil dislikes. Muitas pessoas que estavam do lado do Alex, após o Ciro se pronunciar, trocaram de lado e começaram a hatear pesado Alex e sua esposa, perdendo muitos seguidores. Inclusive, os dois privaram os seus Instagrams. Até que ainda hoje, Alex dos Anjos deletou o vídeo onde acusava Ciro que não tinha crefe. Além dos milhares de dislikes, ele e sua esposa deu um vacilo feio, felas. Acabou mostrando dados pessoais de Ciro Booker no vídeo, como número de documento e endereço. Aí não dá, né? Tá pedindo pra tomar processo nas costas. Aproveitando esse assunto sobre crefe, Vitor Capial, em uma live feita pela Integral Médica agora há pouco, comentou sobre o assunto. Dá uma olhada aí no que ele falou. Muita gente me pergunta, ai, o que você acha de gente que dá aula sem o crefe? De blogueiro que dá aula sem o crefe? Hugo, vou falar pra você, tudo bem, é errado? É errado, eu pago meu crefe, eu faço minha obrigação certinho. Só que, cara, se eu ficar me preocupando com quem não paga o crefe e dá aula, como que eu vou fazer meu trabalho? Então eu falo pra todo mundo, eu falo assim, eu não me preocupo com quem não tem crefe e dá aula. Quem tem que ter essa preocupação é quem tá sendo aluno dele. Eu tô focado no meu trabalho, espaço tem pra todo mundo. Quando eu trabalhava em sala, eu lembro que na minha cidade, em Marília, as pessoas falavam isso, nossa, mas aquela pessoa tá treinando com o cara que não tem nem crefe. Eu falava, velho, podia, vamos supor, tá treinando com você. Eu falava, mas às vezes aquele aluno do cara nunca ia dar certo comigo. Não ia dar certo com a minha forma de trabalhar. Então por isso que eu não fico preso nisso. Eu faço o meu e corro atrás. Quanto mais você olha pro lado, mais você tá longe do seu objetivo de vida. Mas e aí, o que vocês acham sobre esse rolo todo do Alex, dos anjos e sua esposa? Esse hate todo que eles vêm levando, é justo ou não é? E sobre a posição de Vitor Capial referente ao crefe, o que você achou? Comenta aí. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a sinoca pra não perder nada do mundo da maromba, hein? Grande abraço, marombada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho